Música 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 Comparência na classe da B.S. na classe da B.S. na classe da B.S. na classe da B.S. na classe da C.S. olha N.S. olivado ou B.S. olivado. Da falar eu apenas sem capacitação, eu Salz na classe da B., a classe da C.S., 70 da C., www.mc.e.com.br Então também nós vamos vamos fazer o nosso trabalho. E a classe da C.S. vem a classe da C.S., a classe da C.S., a classe da C.S. Então nós iríamos em uma classe era. Isso. É isso. Então, na BSE é daどro da Stock Exchange. Então, você quer pesquisar uma companhia. Então, você quer pesquisar uma empresa emköpный de looseners? Sim, sim. Então, com a NSE, com a NSE. Com a BSE, com a Bombay Stock Exchange. Todos nós somos a Bombay Então, é um centro-oficio. Então, você quer pesquisar uma empresa para a NSE e tem uma companhia, tem uma companhia de publicidade. que isso inclusive. Então, isso a gente tem que fazer uma coisa diferentes, qual é o organismo do BSc. Então, seja como um critério. Você diz que vai fazer uma coisa diferente de uma empresa geralmente, na sua empresa importa que eles precisam fazer um projeto de propósito. Então, eu vou fazer uma coisa diferente de ser uma empresa de 30 anos, então, a empresa de IPO. Então, o IPO, seja uma empresa de Primer, então, perリússia é uma empresa de secondary market. Então, você pode fazer uma empresa de share de diretri. Você ,, normalmente, você pode achar que eles precisam de shareholder, Sim, 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 sim. HAL, BEL, BHAL, todos os países são listados. Eu estou dizendo que o nome é Shukumar, ele é um nome de Shukumar. Ele é um nome de SKU, ele é um nome de SKA. Então, ele é um nome de Karnataka, que é um nome de Stock Exchange. Então, eu já fizemos um livro que eu já fiz. Então, isso também é um problema. Eu falo que eu falo que eu falo sobre a crescimento. Mas você já falo que você falo que é um aumento. Um aumento de 10, 20, 15, 15. Isso é um problema. Porque eu falo que eu falo que eu falo que eu falo que é um aumento de 10. Eu falo que eu falo que eu falo que é um aumento de 10. O Income Bracet insofile o avançado cada vez em que não tenha chegado. D.Mate account open and we will see 7000 Rs. ettos. First of all, we will see how many bank accounts will receive, so how much of that goes to the bank account. The other one, we will see cash transactions from the bank account. So we will see D.Mate account. Paraumpremos, de novo, sebe-registered para comprar o Prókar, para comprar a Prókar. Então, a Prókar de novo, eu volto fazer a Akunt. Eu não quero qualquer uma de uma comenta de shares. Vamos ter uma sua capital. Isso é o parque. No, a Prókar é apenas uma empresa. É que você encontra as empresas. A Prókar de novo, eu coloquei em uma empresa. Agora ela é uma empresa. Mas, o que você encontrará em 1? Agora você pode ter um dinheiro para dar para fazer um dinheiro, Seja com um dinheiro, seja com um dinheiro, o que você pode ter? A partir desse tipo, é um dinheiro para ganhar um dinheiro para vender. In 2007, eu estou em uma carreira, mas um dinheiro para ganhar um dinheiro para ganhar. Um, até mesmo tempo. Assim, eu vou ter uma janvary de 50 segundos. Aqui é o meu trabalho para o meu lugar. Aqui, eu vou ter uma carta para o meu lugar. Você pode ter uma carta e uma carta para o seu número. Então, você pode ter uma carta. E aí, o que é? Você também tem um pouco mais que você consegue fazer uma coisa melhor do que você consegue fazer um processo muito fácil. Você pode estudar a fazer um processo. Mas, se você consegue fazer um trader, um investidor e um coach, você pode fazer um processo muito melhor. Então, aqui você precisa fazer a capital, você precisa saber qual é a investimento? Aqui você precisa fazer o real estate business. A alta renda? Como você quer dizer? R$50. Se você amar, ao redor começa ao investir, ao redor começa ao investimento, uma empresa só ter de 10 shares, ou menos 1 share, Jeremias então parte de 10, 1 R$50. Você quer dizer, o que você quer dizer? R$50. Eu acho que é um bank card, uma bank account, D-MAT account eittho, agora, R$70, 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 R$70. D-MAT account eittho, eila000rugs, invest嗎,ани Still the proof. wheeyai Eva Betoikisha Tataayu, Good morning, . . . . . . . . . Se inscreva no canal e inscreva no canal. R$50, 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 R$50. R$50, 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 R$50. R$50, 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 R$50 Senhor, você sabe o que você vai perguntar uma pergunta sobre o que eu falo é. Minha investa que eu vou fazer uma área mais profunda. Senhor, o que eu vou fazer uma área afetação e como ter uma área de salvamento. O que eu vou fazer uma área de salvamento. Eu tenho uma área de FD. Então, o RBI é um RBI é um RBI é um RBI é um RBI. Então, o que você faz com a renda de 1,800? Se você faz com a renda de 1,800? Isso é o Saving Segment. Investimento Segment. É o Stock Market. A Saving Segment tem um um exemplo de uma vantage. É um exemplo de uma relação fixa. Então, você deve fazer isso. 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 Então, você deve fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Prepando essa ideia. E um problema é que você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Então, você deve ter que o que a renda não é? Então, você deve ter que o investimento? O pagamento é pelo cliente? Não há um limite, não há um dinheiro para o dinheiro. Quanto não tem como um investido. Eu não há um dinheiro para o dinheiro. Um, não é o investimento. que você investe em uma situação de crescimento. Você investe em R$ 100,00. Você não vai investir em R$ 100,00. Então, eles investem em Rakesh. Qual empresa investe em Rakesh? TITAN. TITAN. Então, eles investem em Rakesh. E aí, o que é isso? Então, quando eu estou em casa, eu tenho que fazer a D-Mart account, D-Mart shares. Então, eles estão construindo a share market. Eles estão construindo a share market. Então, eles estão construindo a D-Mart. Eles estão construindo a D-Mart. Eles construindo a D-Mart. Então, isso é o benefício. São alguns exemplos da D-Mart, D-Mart. Então, eles estão construindo uma questão de Rakech Junjun. Então, avi tem uma coisa que está colocando a história e indagертвável. Uma coisa que tem após o salário de倒as, este investimento mudou para que seja necessário. Então, agora, o benefício da a sua venda. Então, você tem que ter uma conta de R$100, 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 R$100. R$100, 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 R$100 O mundo é muito bem. A gente envia muito bem. E não enviaia que tem mais. Mas isso acontece em mais. A gente envia muita muita pergunta. Quando a gente envia um nível de um ano, Um exame. Sir, eu vou fazer um exemplo para vocês. Aqui, quem tem um futuro planeado? O futuro, você vai fazer o meu melhor. Quem tem um futuro, tem um futuro. Quem tem um futuro planeado? Quem tem um futuro planeado? Quem tem um futuro planeado? Você vai ter um futuro. емundo, Então, o futuro é seguro. não dure o outro. A brick grana-se de Stock Market vai chegar ao Invesstment. Bem, eu queria dizer uma boa ideia. Um, normalmente, o melhor é que todos os ensinam. Então, vocês devem ter 1 de jeito, entre as Stock Market, você poderia ter 3 de jeito. Se 3 de jeito, você poderia ter 3 de jeito. Então, entre 1 de jeito, você pode ter 2 de jeito. Para Kashmir, vamos falar sobre isso. Como a questão do os ensino? Porque eles ficam Com os matos e voltam para o seu pai, voces para o seu coração. Por que deveríamos ser dependentes para os seus filhos? Nós falamos que eles ficam bem. Eles ficam ok para o seu lado. Mas nada disso. A gente gosta da minha ajuda do que o seu pai mais bom. Isso fica a falta. Você fala do que a gente gosta dele. Então, a gente vai me criticando. Quero dizer que você quer fazer um homem com 18 anos, 20 anos eerie. E a gente quer fazer um bem. Então a gente vai precisar de um investimento e isso é um investimento. Muito beleza. Bem, vamos lá. Aqui temos um exemplo para o emprego. Aqui tem um emprego que o emprego que é pra fazer um emprego que o emprego que foi. a street called the stock market. Há uma coisa de ver, como primeira empresa, na empresa 2007, eu sou R$100, a empresa é R$100, a empresa é R$300, a empresa é R$300, o S&Pence é R$300, e é R$300. Eu sou R$400. Então eles foram R$600, aqui são R$98, R$23 a R$23. R$200, 19 anos. Sim, sim. A maioria deles está precisando. Exaggerto um 12 anos? É um 12 anos. Talvez uma grande empresa que tem 10 anos, uma grande empresa que tem 10 anos, o Nifty ou o Nifty, A redeließen nossa nála cresça. Então, a questão de começar o dinheiro da nossa investissement, a gente não consegue sair com a long term. Isso, nós vamos sair com a nossa saída. It está maravilhoso. Mas tempo, você percebe também uma grande percepção aqui, Na verdade, os princípios da vida, você vai ter um problema que você não vai ter. Mas se você não vai ter uma coisa para você ter um problema, a gente vai ter um problema que você vai ter. Você vai ter um problema, ter um problema. Como se você vai ter um problema. Não, você vai ter um problema no mundo. Você vai ter um problema em alguns amigos? Sir Nudhi, Stock Market alí main agi 3 segment idem. 1 Mutual Fund segment, 1 Equity segment, mahtar future and options segment. Nee o hieltajira loss mark on drew. And there is loss mark on tether. So, avril allah maximum, yaw segment ke entry aggirthare. Future and options segment ke entry aggirthare. Actually, Initial agg na avi entry aggirthare. Mutual Fund segment ke entry aggirthare. Illla aggirthare, Equity segment ke entry aggirthare. Adha adh mele illi kaltho, Swalpa namge profits aggirthare, Anbava aggirthare anthana mele, Naoho future and options segment ke entry aggirthare. And sir, ega nanu, Nanu maglu na swimming karkoondho dhe. Swimming karkoondho dha gha, Avaro 3 feet al swim maad stara, kalas thara. Atwa 6 feet al swimming kalas thara sir. 3 feet al kalas thara. Yaake sir? Então, você está preocupando com a stock market. Primeiro, você está preocupando com a mutual fundos equity segmento de investimento. Você está preocupando com muito trabalho. Você está preocupando com 3 feitos. Você está preocupando com 6 feitos. Então, você está preocupando com a mutual fundos equity. Eu estou falando primeiro. Então, você está preocupando com o envolvimento. Então, a mutual fundos equity é o envolvimento é o envolvimento. Então, a future and a options é o envolvimento é o envolvimento. A stock market, estou falando que ele não está sob em seguida do agosto. A stock market deve ser organizado. Então, você está politamente negativa e positiva. Então, se eu acho que seja positiva, vocês acham negativo que queram. Então, falando sobre isso meus car requires clarificar. Com diferente segment, eu não entrei. E a gente vê que não é verdadeiro que fica a quantidade de certo e você quer que a gente tenha tentado. Dei ter que 20 anos atrás. Então, esse é o que eu quero dizer. Então, quando você terá ela em um trascimento de um valor, até que você tenha um valor para a sua empresa e um valor em seu valor, deve ter recebido no futuro. Então você está em uma regra de três segmentos. Primeiro, a gente está em um tipo de mutual fund, a gente está em equipe, e a gente está em um futuro. Todos os países estão em um grupo de mutual fund. Você está em um grupo de advogados. Todos os outros produtos de uma empresa, você está em um grupo de safe fund. Então, se você decidir com a equipe segmento, você decidir com a equipe segmento. Então, eles estão fazendo o meu fãnds. Ok. Equity é um fãndhado, David, é um fãndhado share. É um fãndhado, um fãndhado share. Sim, sim. Sim, sim, sim. Então, os fãndhados são os fãndhados, todos os fãndhados são. Então, vocês entendem a questão de qual a companhia, eu vou fazer um investimento, certo? Correct. Ok. Então, agora eu vou fazer um investimento, eu vou fazer um investimento. Eu vou fazer um investimento com a colgate companhia. Eu vou fazer um investimento com a colgate companhia, certo? Beneств de23 que eu vou fazer, Para os fer melhores, os fãndhados avons feito um investimento com ela com soaps. Mas eu vou fazer uma instituição de vez bitsikel são paraнего bryo, Para isso, vou fazer um investimento com a colgate companhia básica. Para os sugerente chargados, começamos para uma olhada reserva, Member myself pelo B работы aqui. Mas euボço com 17wells. Para nós vou organizar Versace, Agora vamos fazer oassicquinho, Vamos fazer um compômbção entre dois, Uma compostaosta do resultado, Hães e o dinheiro nos aplique veja. Se você for 25 anos, tem que ter um ITC companhia? Eaglu, Aaglu, Eaglu. Então, você pode ter um investimento com o que você quer fazer um investimento. Você pode ter um exemplo para nós. Como você quer ter investimento, nós temos uma empresa que nos seus clientes, ou nos seus clientes com as empresas, ou você pode ter um cliente. Então, você usa o tipo de empresas. Por exemplo, a Titan, a gente usa um investimento. A gente usa um investimento com a Titan, ela usa uma pessoa com um jovel. Então, você usa um investimento com a colgate. Então, isso é muito simples. Como você pode investir? Sim, essa é uma pergunta muito simples. Isso é muito difícil. Isso é muito fácil. Eu acho que é muito fácil. Eu não sei que é uma investimento com a companhia. investimento de investimento. mas a pessoa não vai ter apoio na человека below. Ok, ok... Então, a gente muda de investimento, em como eu investo em... Eu vou ter investimento em uma empresa como uma empresa. Ele vai ter investimento em uma empresa. Para me dizer, pelo que eu faço essa empresa. Me lembro de R$ 100 ou R$ 200, de R$ 200,008 é mais dinheiro. Claro! O que é a gente que tem a diferença? Que amados? Amados não a crescer, a gente não consegue crescer. Não tem ação, não tem ação. Nos seus produtos vão ser ligados, eles estão fazendo isso, Mas o que está a solução? Então, vamos fazer uma análise no nosso stock market. Qual é a análise? Fundamental análise. Nós temos uma análise no technical. Não temos uma análise no fundamental. Fundamental análise no 50% já disse. Como é a empresa? 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 Então, meus produtos são, os produtos são, os produtos não precisamos. Então, em 2017, o preço é 3 mil reais, o preço é 135 reais. O preço é 15 mil reais, é 21 mil reais e 300 reais, agora, o preço é 5 mil reais. Então, em 2017, o preço é 30 mil reais e 360 reais 100 players... isso a gente acaba nose. ... Facto possa começar, ... ... ... ... ... ... Bem, a gente tem que começar a fazer um fundamental e-stock. Agora, o ponto aqui é que a vaga e-stock é surpreend. A gente tem que no como as investidores, a gente tem que na vaga ura. A gente tem que após a putção, estamos a líder em um emprego. Então, vamos começar a desenvolver algo assim. Ou vamos começar com a habilidade do que o que eu faço o trabalho. Então, vamos começar esse processo de aqui. O que estão fazendo a ferramenta ou o que eu faço isso? Quando não faço isso, o que eu faço, o que eu fiz? No, não. O que não fazemos? Agora, temos alguns. Então, vamos ter certeza. Vamos fazer isso? Então, vamos começarmos a fazer. Então, vamos começar a saber como expertise, tempo e tudo. E aí, eu acho que você escreveu aqui, ok? Você escreveu aqui na Excel 10px, e aí você escreveu aqui, e aí você escreveu aqui, e aí você escreveu aqui. Então isso é uma única única indica. Se usar um nome no nome, o nome é o nome no nome no nome. Você procura uma indica. Por que você procura? Você procura para comprar a stocks. Como você procura a stock. Você procura um indicador para você procurar uma indica. Como você procura? Olha isso. Tenho um none de um negócio que você custa um no outro vídeo. Por exemplo, um um alimento de uma juice ou um alimento de um alimento. Ele está em um gosto de um alimento. Esse negócio é um alimento. Agora é mais um alimento da sua carne. Então, um alimento todo isso te cairá. Então, o alimento tem um alimento de um alimento. Estou usando nossos alimento com a gente. Nos acabamos de fazer um alimento. É natural. No ano em 3 anos, o ano a gente encontra uma alimento. No ano em 3 anos, o ano em 3 anos. Nós temos algo de 4 anos. Então, em relação ao mundo, o que você precisa de uma empresa? Isso é como um negócio de uma empresa. Então, no mercado, você pode ter uma empresa que seja seizonal. Seizão, o que é? O que é o que é? 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 Então, no mercado, o que é? 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 Isso é qual. o que é? Training View.com, isso éromos eixo. Os MoPers vãoанием de um heritage que possui um mercado eị-m partners. Nosso, o que é? No perdão. Eаны, o que é? O que é? No perdão, em relação ao seu Estado de uma empresa, Frau falou. o que é, agora? Então, em usar um indicador ali, como oكそ, a verdadeira RSI Relativegun Strength Index. Como eu falo, RSI EBO 61 é uma boa trend. O que é uma boa trend? Mais. Mais. RSI BELOW 40 é uma boa trend. BELOW 40? BELOW 40 é uma boa. Bela boa. RSI BELOW 60 e 40 é uma boa trend. Então, como é a boa trend? Apo. 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 Bullish. Bullish. Então, quem worked RSI 60 reais em estar construindo? Acbrei de RSI in cima do. Aqui, RSI 2017اص down below 60. Essa é uma boa trend. Aqui, Nature. Sacre de March-April. Aqui, R$250 a. M senses R$260. Aqui, nos Weeks? R$500 a. M examine R$500. Então, como um investimento, eu ter uma indicação em seguida, eu ter um indicador, eu ter um indicador. Como um investimento, ele tem um season, você ter um investimento em seguida e ele ter um indicador. Então, você vai ter uma indicação em seguida, você vai ter um indicador. 1 sali RSI abo 61, 62, 1 sali 6 months, 1 year, 1 and a half year. Então, a bullies tendo. Ello stock, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, 1 sali RSI abo 61, 62, RSI abo 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 62. Então, em segundo 이해 Good who gTS, os dias, todos os dias, nos legislou. Então, nós temos que dizer que, vamos estudar Stocks por algo na explicação, high-level II global,atico, 10 long Rachel and Cindy real. Então, as eleisamento, vamos lahirar 1 valer, é muito simples, uma 2えるись, como primeiro, é um indicador, que siga響. Então, essa perguntaThe корпus, temos que, Mas não, não. Então, você consegue fazer uma caliente e uma caliente? Você pode fazer isso mesmo. Sim, isso é muito difícil. E aí, todos os nossos trabalhos e eu fiz, então, eu vou fazer isso mesmo. Então, eu vou fazer um treinamento, e eu vou fazer isso mesmo. Você sabe que você consegue fazer uma manel? Sim, é. Então, isso é muito fácil, você terá uma coisa para fazer a manel, fazer a coisa para fazer isso. Isso é um dia, dia, dia e dia, dia e dia, do dia, dia e dia, do dia e dia, dia 1 ou dia, do dia 1 ou 3 ou 3 dias, então, eu tenho um dia 1 ou 4 dias, do dia 1 ou 3 dias, do dia 1 ou 4 dias, do dia 1 ou 4 dias. Então, eu estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo esse tipo de indicapecuar, você está fazendo isso. Sim, sim, sim. Mas, o risco é minimizado e o máximo. Então, o indicador do RSI? Isso é um indicador. Para investir em casa. Então, vamos lá. 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 Então, nós aceitamentos estamos indo para a parada, o que mais eu acromprei e faço, e aí você deve fazer uma compra do negócio. Isso é esse dia. Mas essa é a primeira mais, que você deve ficar com a RSI. Agora você vai fazer uma 1½ Analytics. Se você conseguir fazer uma terceira, a final degete, vou te ajudar com a consumer. Então, vamos fazer o nosso treininho acadêmico, e vamos fazer o treininho. Sir, você tem uma dúvida sobre RSI 60. Você também tem um investimento. Mas o RSI 60 já está em um investimento. Mas o RSI 60 já está em um investimento. Mas o RSI 60 já está em um investimento em um investimento. Um investimento, uma Nord a Nord que ele está em um investimento em uma当ção, então, um investimento está em um investimento, なるほど, esse é um investimento. Estamos então nesta naвор, First time, nós criamos uma parte que vem investimento porque o emão vai vir o ar studying, como começa aRI. Então, o que você está fazendo é que você está fazendo o que você está fazendo. rän cênh tênh 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 e aí Então, a gente não está perdendo a indicação. Então, a RSI é um indicador, e também é um indicador. Então, a indicação é para o indicação. Então, vamos usar o RSI, vamos usar o indicação. Então, vamos falar sobre o que é o que é o que é. Não podemos falar sobre o que é. Mas, o que é o que é? Bollinger Bands. Então, Bollinger Bands. Ok. Bollinger Bands. Ok, ok. Então, vamos usar o indicador. Como fazer o que é. Vamos usar o estado de uma forma estratégia, Vamos fazer o que os estudos, e vamos usar o que é. E torciar a firma, Qual a oderçada de uma normas, a principal indicador. O que é, podemos ver? Vamos usar o seu resultado. Olha só, aqui. Então, Vamos usar o que é. Vamos usar o resultado. O que é. Se você tiver um jogador ou um jogador, isso é possível. Assim, a melhor forma dos indicadores, a melhor forma de usar os nossos resultados. Por isso, nós vamos analisar os indicações que os indicações que os indicações precisam escolher. Então, vamos começar a escolher os seus estados. E aí, o que é que é que é que é que é que é que é? 위해서 os serviço, testem Story numbers Então vamos usar aquele checklist alguns prevarins? Assim como essa criação de todo mundo Você não vai fazer uma maneira healthy Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. mas você não vai fazer uma empresa, você não vai fazer isso, então você vai fazer isso. Você vai fazer isso no stock market, você vai fazer isso. Então, você vai fazer isso no investimento. Essa é a minha concepção. Você vai fazer um RSI indicador ou um Bollinger Band. Você vai fazer um investimento, vou fazer um o que eu quero fazer uma estratégia. Porque o que você quer fazer, você vai fazer um investimento e eu quero fazer um investimento. No que eu quero, por exemplo, estamos fazendo essa estratégia para fazer um bollinger band. Então, você vai fazer um investimento e a investimento e a 74.5. E eu quero investir. Não sei se você quer, você vai fazer um indicador. Você vai fazer um estágio para o que o que você vai fazer. Então, quando você vai fazer um emprego para mim, você vai fazer um entri pricioso. E aí eu vou ver nada com oNEZ. Mespa, por que existência do isto no mercado está 90% no mercado na 100%. Do que quem não dá a guia? Me, você não dá a guia? Eu não dá a guia? Eu não dá a guia? Então, a guia não dá a guia? Os que isso dependem de vender a demanda, a news. A quiana não tem a guia. Porto da guia. O que você poderia ter a guia? Quia para a guia. Então, o acordo com o que eu fiz uma estratégia, vamos fazer o que. Questionar sobre, o que eu vou fazer a casa, quando você fizer um determinado, eu vou fazer o que eu . Então, eu vou fazer a minha lista. Por exemplo, eu vou fazer uma uma compra de uma compra de 100. Então, eu vou fazer a empresa. Então, eu vou fazer uma compra de 100,000 dólares nos uns 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 de 20,000 dólares. if you were to go to the end of the month, and if you were to go to the end of the month, you'd have to go to the end of the month and when you were to go to the end of the month, you could also go to the end of the month. So, we wanted to change the price for entry into stop-loss price. How do we renote a stock value of entry price? Agora, nós temos uma RSI Abo 61, que é uma entrega de R$100, e a Bollinger Band, que é R$100, e a Bollinger Band, que é R$100. Então, eles estão começando a fazer isso. Eles estão indo para as suas redes sociais. Então, eles estão sendo a stop loss. Então, eu falei isso assim, você não quer fazer um clara? Então, você pode ter uma share de R$100. Então o dinheiro custa Por dentro de um custo por R$ 100 para a R$ 90 por isso? Sim, o custo por R$ 100 para ser, ele easy. No custo por R$ 90 por isso, para nós nos colocamos no sistema. e aí e aí e como eu sou? Então, eu posso me ajudar com a gente começar com o dia de dejeição. Eu posso me ajudar com o ele de volta. Então, eu posso ter um aumento de dejeitos. Na minha investação está magnetizando. Ok, Srta. Eu posso ter quebrar um gasto. Eu posso tomar um gasto. Isso não é um gasto. Por isso que eu estou a fazer uma novaScoboração, eu estou a renda. Mas no mercado brasileiro, você não está a renda. E aí, nós estamos trabalhando em um negócio para fazer qualquer coisa. Vamos voltar ao mundo para fazer uma nova empresa. Então, isso é um termos muito comportamento, eu estou a renda, está a renda, está a renda. Não, nós temos que ter reúne com a sua stock. Então, é uma outra coisa do contrário. Mas conveni que eu poderia bırakhar como isso. Então,���umia deveria ser como mogą fazer R$ 30 e para fazer R$ 30. Então é Vá 1 para 3. Então, na Bur�� domina qualquer coisa você divulga nisso, você está fazendo aaoca entre 7ス spaces. 've oferecido que quando2021 tem 60 sede, você deveria ganhar um produto para cada trade. ì1.5 trade. 1.5 trade. 1.6 trade. 1.6 trade. 1.7 trade. É 8 trade. Stop loss. 1.6 trade. 1.7 trade. 1.6 trade. So, quando vocês investirem 50% 1.6 So, valor. Então, o valor é muito importante na mercado. Então, você faz um R$100,00, e você faz R$100,00. R$100,00. Então, você faz R$100,00. Então, você faz R$100,00. Então, você faz R$100,00. Você faz R$100,00. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer um indicador e dar o exemplo. E dar o exemplo. Então, vamos fazer um exemplo extero. Então, nós, no RSI sistema, o Adani enterprise, nos 300 reais do IR, que somos 400 reais do IR. Só isso é todo extero, e não tiveram extero. São 400 reais do IR, então, você não tiveram extero. Quando a extero, nós nos existem extero, O que 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 tem é feito, é que é um ano, de um ano e dois, cai e dois em seguem. Aqui foi isso, tudo isso está em 1 semana, não teria feito isso. Está tudo em conseguindo lidar, não teria feito isso. Estou contando quem está conseguindo. Estou a cada vez em casa, ele só vai ficar de todo o mercado. Estou contando tudo o fundo, não consegue se calar, ainda não consegue. Estou respondendo. E tipo de investimento é Tanto por a gente vem aqui. Então, por que nós precisamos ver nós vamos fazer um plano. plano é né, aqui é um plano, entry price, stop-loss price, target e, e.g.s e.g.s. Então, assim, está no dia que tem que se ver. Então você pode ver o plano. São quatro pontos exatamente. Nós vamos fazer a tratar. Há um ponto que faça a Pris, é uma dos anos. Entry price. É uma dasرجas. o um um é financiado o quando não aqui muito 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 fiz está isso dura aqui que Exit. 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 Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu acho que vamos fazer o 4 estereipto. Vamos fazer isso. Vamos fazer o que temos que fazer esse negócio, o que temos que fazer o que os RSI, os Bollinger Bands. Uses e entrar, o que tem que fazer. O que tem que fazer o que tem que fazer. Então, vamos fazer um estratégico. Aqui vamos fazer isso. Isso é que, em C toolbar, tem uma limite de loss, mas, você já está em 10%, Então vamos lá no 10 4S e 16 ou apenas o Endexit processamos todos os endexit tanto o endure um Então Your como chegar por umuso de editing of Wow você pode ir melhor Não vá um inviante a complete lost Loss você não comece para voltar Você não pode descansar uma grande declaração de melhor A grande declaração do cando sobre attempting bicho você quer estar exit Para que pudessem visitar next l� Você pode pedir isso Para sempre a tors. Então, na o sistema de ser inbuilt, você vai fazer isso, Para elver e como ele, você vai fazer isso. Ao levar que você vai fazer isso, você vai fazer isso. Vai fazer isso. Você não vai fazer isso no manual? Vai fazer isso. Vai fazer isso. Vai fazer isso. Para tors. Cara, estou dizendo que isso é o melhor. Isso aqui é uma estratégia de dar um que uma estratégia de mistério. Essa estratégia de mistério está em mente sempre. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Então, você pode fazer isso com essa estratégia? Eu, a minha experiência, que se utilizassem uma estratégia, use, 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 não se coloque, não se coloque, não se coloque, não se coloque. Por isso, eu estou passando a estratégia em 2 anos. A 5 pontos, foi uma journey de uma sucessão, a primeira coisa do meu ponto, foi uma primeira coisa que o meu ponto, a segunda coisa do top-loss, no meu nome é 3 é 10 e 4 seja o tema. Mas não o 4 não tem. Como o 5 é que você teve? O 5 é que você teve? Para sair do direto, é o mindset. Não há no mindset, não há não. Então você deve ficar assim. Não há aqui, decide para que a gente se implemente e se decidir. Então eu vou pedir para a markete, Então, o que é que eu estou fazendo é que eu estou fazendo isso? Come على vê-la, o que fará nos atrai nos frutos dojuk depois do eid num acá dentro-o-de Bad Business strategy, para que, para que como a startup ou 1 a Prósito, para que telhas sair eUSE, então isto já está a suggested a strategy tão bem, Não, não. Não, não. Não, não. Você tem que ter grandes problemas dos. Como é isso? Você tem que ter 90 euros, 90 euros de R$ 46,000,00, então você tem que ter que chegar. Como você tem que ter que chegar. Essa é a maior coisa com a opção. Por isso que você tem que ter que chegar a ser o problema. Isso é o problema. Como é isso? Agora, eu fiz um postos na de acordo com uma coisa em que eu estou fazendo. Por isso, o que você acha? Primeiro, em estoque market, LESS IS MORE. LESS IS MORE LESS IS MORE Você vê o que você está fazendo Indicator, você está fazendo Profit. Você está fazendo o que você está fazendo Screening no time, Você está fazendo Profit. Então, se você está fazendo um Stock, você está fazendo um A pessoa está fazendo um Tema, é uma situação A pessoa está fazendo um A pessoa está fazendo um Profit. Isso é a realidade. Eu falo sobre isso. Eu estou fazendo um Eu estou fazendo um A pessoa está fazendo um A pessoa está fazendo um A pessoa está fazendo um Eu estou fazendo um Para quem está fazendo um A pessoa 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 está fazendo um LESS IS MORE Second, o que é o que é A pessoa está fazendo um Simple, not easy Make it easy It's simple A pessoa está fazendo um 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 ized o processo sobrevosaic o processo sobrev продукção efeito a partir você chair das você chair da você girl Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele foi assistindo sempre. o novo cheio Europa quer entrar no mercado 3245 anos em certo em que eu negocio a gente que tem um償amento do trabalho némario que é a gente que tem. Por isso, você tem a um estratégia que se torne a sua vida que quando você viayear o meu treino a sua vida, você poderá-se perder fruto de 500 do preço se você conseguirá perder 500 do R$ 500 do preço o teu ser o teu ser o teu ser o teu ser, cada um ser o teu ser o teu ser. Então, você precisa manter a excelente especial e ficarionada para o outro ser, você precisa de 5 Ruz e ganhar R$5, esse seja R$11.00. Então, você precisa ser o teu ser o nosso ser. Obrigado Kassar Nathsar, para falar em dia. Obrigado Sir. Obrigado por nós, nos acompanhamos. Muito importante pra você as estudantes, Eu quero saber sobre a tua vida e a tua vida. Como eu falo, eu falo que tem um conjunto de duas vezes. Como é isso? Mas eu acho que há muito tempo na época. Como eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho certeza de que há mais tempo e não tenho certeza. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.